É na sola da bota É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão E no compasso da bota E no compasso dessa dança Batendo a bota Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E no som da caminhonete Vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga Trinta x cor de carvão Esconde o meu olhar morteiro Carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça O que é grande a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com tração nas quatro rodas Eu sou um peão moderno Tô por dentro Tô na moda Vou arrancar fogo da botina Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Solta a teia Bate palma Quebra tudo por caixão Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Só toquei Bate palma Quebra tudo por caixão Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E no som da caminhonete Vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga 30x cor de carvão Esconde o meu olhar Morteiro Carregado de paixão De emoção Na adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a comitiva Pois sozinho E não tem graça Tô saindo turbinado Com tração Nas quatro rodas Eu sou um peão moderno Eu tô por dentro Eu tô na moda Vou arrancar fogo Da botina Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Sapateia e bate palma Quebra tudo por caixão Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Sapateia e bate palma Quebra tudo por caixão Aumenta o som O grito da galera Aumenta o som Parceceria e bate palma Gente que o som Você vai ouvir Oi você vai Eu vou ao estilo O encantamento Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Como vem eburr E aí